Abril está quase a chegar. Tenho começado a ler vários livros de contos. Achei que era um excelente mês para me desafiar a fazer isto. E neste caso vai ser Abril Contos Mil. O nome não é lá muito original, mas foi espontâneo. Não, a ideia não é ler mil contos durante um mês. A ideia é continuar a ler os livros de contos ou tentar acabar de ler alguns livros de contos que tenho nas minhas estantes. Se quiserem se juntar a mim durante o mês de Abril, a única coisa que têm que fazer é ler um conto. Um conto qualquer. E se quiserem partilhar depois no Instagram, no Twitter, aqui no Youtube, só peço que usem a hashtag Abril Contos Mil. Apenas isso. Muito simples, não é? Quero mostrar-vos alguns dos livros de contos que eu tenho e que alguns eu quero começar a ler, outros quero tentar acabar de ler. Mas se só começar a ler alguns dos livros, também não faz mal. Um dos livros que eu gostava de continuar a ler e possivelmente acabar é o primeiro volume de Os Melhores Contos de Howard Philip Lovecraft. São contos de terror, o Lovecraft. O Lovecraft é um dos pais do género do horror. Falta-me ler neste livro três contos. Aquele que vou começar a ler ainda é bastante grandinho. Mas faltam-me ler três e eu gostava de acabar. Até porque eu tenho o resto dos volumes do Lovecraft que eu gostava realmente de ler. Outro livro que eu comecei a ler, este que eu comecei a ler em Janeiro, é The Complete Short Stories Vol. 1, 1944-1953, do Roald Dahl. São essencialmente histórias de guerra. O que eu comecei a ler em Março foi Complete Stories da Flannery O'Connor. Estes contos estão relacionados com a América Profunda. São simplesmente divinais. Eu adoro a escrita desta autora. Por isso mesmo, é um livro que eu quero continuar a ler. A ler todo, provavelmente não, porque ele é muito grande. Mas, bom, também é uma maneira de vocês tirarem ideias de que contos é que vocês poderão gostar. Stephen King, Skeleton Crew. Um livro com 22 contos do autor, incluindo o The Mest, que depois foi adaptado para cinema. E penso que também foi adaptado para uma série. Pelo menos para cinema foi. Eu já li na outra versão, mas que também é um livro muito interessante. O meu está cheio de pó. Mais uma série de livros, de contos, porque eu tenho andado a investir em livros de contos já há algum tempo. E que quero começar a ler, ou pelo menos durante Abril quero acabar aqueles livros, ou ler mais daqueles livros. E, se possível, continuar a ler destes. Contos do Improvisto, volume 1 e volume 2, mais Roald Dahl. Contos Completos, volume 1, do Nathaniel Hawthorne. Só foram escritos durante o século XIX. Uma atmosfera puritana, melancólica e tenuamente sinistra. Este, o nome, também me chama a atenção. O Matricídio e outras histórias. São contos húngaros. Coração duplo, volume 1, do Marcel Schwab. Também do século XIX. Supostamente são cenários imaginários que recordam as mil e uma noites. Trolld. Histórias dos Mares do Norte, volume 1. De Jonas Lai, ou Lee. Horácio Quiroga. Contos da Selva. Outros dois que também são relativamente recentes na minha estante. D. H. Lawrence. Com Amor no Feno e Outros Contos. E A Virgem e o Ciganho. Qualquer um deles são livros de contos. Se quiser ir mais para o horror, para além do Stephen King, tenho livros como Children of the Night. Classic Vampire Stories. E por último, tenho este livro e outro do Maupassant. Este é o Selected Short Stories. Não vamos falar no estado em que este livro está. Eles vão-me assim do Awesome Books. Quem é que faz isto a uma capa? Quem é que faz isto a uma capa? A sério? Não vamos falar disso. Maupassant, eu li... O ano passado. Dois ou três contos do autor. Custei imenso. Agora que já vos aborreci com vários livros de contos que eu tenho e que gostava de ler. Renove o meu convite para se juntarem a mim e durante Abril o lerem contos. Abril, contos mil. Há vários contos, há contos de tudo. Há imensos contos escritos até por portugueses. Digam-me nos comentários o que é que acham desta ideia. Se ficaram interessados em participar ou não. Se costumam ler contos ou se preferem o livro. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.